Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje nós vamos trazer um guia do Delphox, um pokémon atacante especial de longo alcance, um atacante ofensiva dele bem alta, 4 estrelas, resistência bem abaixo da média, não é atoa que é um mago, mobilidade boa, 3 estrelas, um pouquinho acima da média, pontuação média e o apoio baixo, vamos dar uma olhada agora no set de skills dele, O ataque básico, a cada terceiro ataque, vira um ataque potenciado, causando dano e aumentando quando acerta, a passiva dele é o incêndio, ao usar o movimento enquanto com poucos pontos de vida restantes, o pokémon causa mais dano aos oponentes com a sua bola de fogo, essa habilidade entra em recarga depois de ser ativada, então quanto menos vida ele tiver, ele vai dar mais dano, olha só, Brasa, vamos ver a primeira skill, lança uma pequena chama a sua frente, causando dano aos pokémons oponentes que atingirem, legal, bem simples né, pode evoluir aqui para a rajada de fogo, que lança um fogo intenso e avassalador a frente, causando dano aos oponentes que atingirem, Conforme o fogo viaja, deixa uma área em chamas onde ocorrerá uma explosão tardia, causando dano aos pokémons oponentes na área de efeito, a melhoria causa dano aumentado, Então, ele vai deixar um rastro né, ele vai deixar uma área no chão aí né, que vai explodir depois de um certo tempo tá, pode evoluir também para o fogo místico, que lança uma bola em chamas especial para a frente, Se atingir um oponente, a chama explode, causando dano aos oponentes dentro da área de efeito, melhoria, quando atinge, também reduz as recargas de todos os movimentos, Se acertar um pokémon da equipe oponente, a redução de recarga são maiores, então legal, ele vai atingir o oponente, explode né, e quando melhora, também vai reduzir a recarga de todas as outras skills, tá, O fogo fato né, o próximo skill dele, conjura até 3 chamas sinistras e lança na direção da área designada, então essas chamas explodem, causando dano aos pokémons oponentes, Atingidos pela explosão, reduz a velocidade de movimento, então vai dar lentidão, tá, ela pode evoluir para chama furacão né, que cria um vórtice de fogo na área designada, Que se move automaticamente na direção do pokémon oponente mais próximo, então você vai castar e ela vai perseguir, tá, causa dano contínuo a todos os pokémons dentro da área de efeito, Por um curto período, além de reduzir a velocidade de movimento deles, depois de um tempo definido, depois que o tempo definido acabar, ou que o pokémon for atingido pelo centro do vórtice, As chamas se intensificam, então olha só, depois que esse tempo acabar né, ou que o inimigo for atingido, ela vai ficar mais forte né, Reduzindo o intervalo das chamas, e também deixando o oponente incapacitado, vai dar um stunzinho, tá, e quando ela melhora, quando as chamas se intensificam, O dano que esse movimento causa é aumentado, certo, então vai dar mais dano. Outra evolução é o ataque de chamas, arremete-se na direção designada, caso haja algum pokémon oponente na área de efeito, quando o ataque terminar, Serão conjuradas três chamas, que causarão dano e reduzirão a velocidade de movimento, então ele arremete-se, ele vai pular né, vai ser um, Estirar um dash, vai dar dano né, nessa área de efeito, quando ele terminar, vai ser conjurada essas chamas, que vão pegar no inimigo, E tirar um pouquinho da velocidade de movimento dele, tá, esse movimento também pode ser usado durante o uso de rajada de fogo, ou fogo místico, Então, essas duas aqui né, enquanto eu estiver usando, eu posso usar essa aqui também, tá, esse movimento, ah tá, melhoria, Quando usado, aumenta a velocidade de movimento pro curto período, então vai me dar velocidade de movimento, vou ficar mais rápido quando a gente for usar, tá, A ult é o fogos extravagantes, causa dano contínuo aos pokémons oponentes dentro da área de efeito designada, Reduzindo a velocidade de movimento e enfraquecendo os efeitos de recuperação, então vai cortar cura, tá, isso é legal, Uma TF aí, dependendo da conta adversária, vai ajudar muito né, um pokémon mago né, provavelmente, vão haver muitas skills aí de skillshot, né, Talvez né, talvez né, vamos ver na prática, vou colocar aqui na fila pra gente testar ele no campo de batalha, né, Vamos ver de escolher duas skills aqui, provavelmente eu vou escolher essas duas primeiras aqui, né, Que vão ser exatamente as rajadas de fogo com a chama furacão, tá, aproveitar que as duas é de fogo, aí vou fazer uma buildzinha de fogo, Depois uma buildzinha roxa, tá, roxa não, uma buildzinha com fogo místico e com ataque de chamas, tá, Então, nessas duas primeiras, se acaso na hora lá, né, tiverem muitos pokémons corpo a corpo, eu vou evitar de pegar o dash, eu pego outra, né, Mas a gente vai testar ela conforme o jogo vai se desenrolando, né, a gente escolhe aí o ideal, tá, Eu vou jogar de preparativos as runas que eu tenho de ataque especial, tá, já estava bem separadinha aqui, eu já deixo feito, Vocês podem ver os detalhes dela a seguir, tá, dá bastante ataque especial aí, sunas verdes e roxas tacadinhas 6 e 4, tá, Os itens eu vou usar os dois óculos que dão ataque especial, tá, e o coletinho, pra me dar uma certa defesa, Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de build, tá, é um vídeo de teste de skills, tá, Então, provavelmente vão haver mais builds por aí, combinação de skills e itens melhores pra ele, Eu provavelmente vou trazer vídeos de build mais pra frente, né, que eu sou relativamente novo no jogo, Não tenho todos os itens no nível máximo, na verdade eu nem tenho todos os itens, tá, estou buscando comprar agora, Mais uma vez, obrigado por vocês estarem assistindo, acompanhando o canal, Se puderem deixar o like, né, se puderem se inscrever pra ajudar a gente nessa jornada dos mil seguidores aí, Pra dar um post na moral do canal, talvez trazer recursos aí pra gente trazer outros jogos, Da Nintendo, ou pegar mais conteúdo aqui no jogo mesmo, pegar outro tipo de heróis, né, que eu não tenho todos também, Esse eu tô trazendo da rotação, né, semanal, agradeço muito, tá, no link da descrição do vídeo Tem minhas redes sociais, minhas NFT, se vocês quiserem dar uma olhada, tá, Vamos começar aqui com brasa, tá, é uma skillshot, né, já deu pra ver que ela tem um range bem alto, né, Olha só, onde ela vai, né, vai lá embaixo, né, então, vamos precisar aí ficar esperto na mira e também nessa velocidade que ela, Que ela viaja, né, olha só, que ela não é uma coisa assim tão instante, né, ela tem um tempinho pra ser castada, Ó, o fogo fato, olha só, ele mira as três automaticamente, é mais ou menos uma target shot, tá, ó, Vou segurar o R aqui de novo, olha só, ele mesmo já, já mira e já joga isso automaticamente, Então já é uma skill um pouquinho mais fácil de acertar, tá, então, essa brasa do R vai ser uma coisinha mais complicada, né, Pra gente acertar, vamos ter que, talvez, dar um predict mais ou menos um pouco melhor, tá, Onde ele vai estar, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, foi certo, né, mas não pegou devido a range, tá, Vou continuar aqui um pouquinho mais na defensiva, porque eu sei que o jungler já já vai aparecer, tá, Vou tentar jogar essa brasa um pouquinho mais de perto, né, que eu acredito que seja o ideal, né, Pra eu não ter esse cast tão demorado, tá, um pra cima aqui, que eu acho que dá até pra matar, boa, Ó, a brasa, a brasa, pimba, ó, acertei, hein, tá, vou fazer o pontinho agora, tá, já deu pra ver que as skills dele são fortes, tá, Não, não são skills fracas em nenhum momento, tá, apesar de elas serem, a brasa, né, ter essa curvinha aí de aprendizado, Eu acredito um pouco melhor, né, nós vamos ter que ficar esperto nisso, tem gente vindo por trás aqui, não, Deixa eu dar aquela riladinha aqui, tá, como sempre eu vou focar em dar uma, uma upada melhor, Agora que a gente chegou aqui, né, na segunda, toma, brasa, ai, quase, hein, na segunda forma, né, Esses pokémons que tem três formas, tá travando, hein, gente, eles têm essa, ah, boa, Opa, tem essa, essa força, né, vamos pegar o que, rajada de fogo, vamos pegar a rajada de fogo, Porque eu gosto do Fire Blast, acho bonito, e sempre gostei desse skill, olha só, vamos jogar, olha, Deixa um caminho, né, bem legal, vou mostrar pra vocês, segurando aqui o R, ó, que continua skill shot, né, Olha, mas ela vai um pouquinho mais rápido agora, né, ela ganha uma certa velocidade, toma, E eu vou pegar agora a chama furacão, tá, que eu tô achando mais legal, olha só, é uma skill shot diária, né, Olha, eles ficam no meio do Forte, né, fica pegando fogo, isso é legal, deixa eu subir ali que eu adoro uma treta, E eles estão na treta ali em cima, cadê, cadê, não estavam aqui? Sumiram, devem estar ali no Regiliac, cadê o time? Estão farmando ali embaixo, entendi, não, não estão aqui não, ah, estão, Ai, me pegaram, me descoberto, toma fogo, toma fogo, toma fogo, vamos lá, vamos esperar eles se juntarem aqui, né, Porque, ai, nossa, tomei-lhe um tapa no meio da orelha, nem vi ele chegando, hein, Pegamos o nosso ult aqui, né, dá pra ver que tá travando um pouquinho, acho que foi por isso que eu não consegui ver, Olha, o ult é uma área absurda, né, é gigantesca, olha só, vou ver se eu consigo pegar todo mundo aqui, Jogamos a ult aqui, olha só, esse aqui vou deixar mais aqui pra estacar a área de movimento, Conseguimos matar, vou focar em tirar o Regiliac daqui, tá, um pokémon mago de fogo, né, Obviamente eu tenho que ter um pouquinho mais esperto com o meu posicionamento, Fui pego de surpresa ali, né, principalmente pelo Machamp, pela Wigglypuff, né, Acho que se não me engano ela saiu empurrando, ai, 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 boa, Ai, tomei um raio aqui, toma fogo, toma, gole esse fogo aí, vai, vai, cai fora daqui, Vou fazer um pontinho aqui, maravilha, tá, essas skills tem um QST time muito mais rápido, tá, Ficou bem mais fácil agora de acompanhar aí, né, a TF, né, soltar um skill com mais efetividade, tá, Vou tentar marcar lá, apesar de eu ser um lentão, tá, e provavelmente eu to me matando fazendo isso, Mas, tô com 38 pontos, deixa eu fazer isso aqui, só pra garantir a nossa vitória, tá, Que eu gosto de trazer vídeo de vitória, vamos continuar com o time aqui, ó, tem 40 pontos, Eu já vou ficar esperto pra quem sabe castar ult em seguida dessa daqui, ó, Que vai descer gente aqui, ó, falei, ó, vou castar ult, Que eu quero fazer esse combo, esse burst, tá, deu pra ver que ele tem um burst muito grande, tá, Um pokémon que não é difícil de ser usado, na minha opinião, tá, Uma mecânica bem simples e bem eficaz também, Olha só, CC, né, dano, bem completo, é uma pena tá travando, não para de travar, Sempre é a noite, né, que eu tô sentindo que eu ando travando mais, Vou cair fora aqui, porque eu não sou bobo nem nada, Já tô na última forma dele, já consegui umas kills, né, dei bastante porrada, A ult dele, eu tô sentindo que volta rápido, tá, Vou fazer, olha só como travou, né, Vou fazer essa, esse protect aqui do rejiliek, tá, Ele vai querer pular aqui, eu vou tacar a ult já já lá no meio, Assim que ela voltar, o outro que tá fazendo graça aqui, ele vai queimar, pronto, Já tacamos fogo ali, vamos ficar aqui protegendo, né, Isso que é o bom de ser um mago, né, A gente sempre fica atrás e deixa todo mundo apanhando enquanto a gente se diverte, Vamos continuar aqui com o time, Vou ficar mais ou menos atrás dando cover, né, Não tô com nenhuma pontuação também nem nada, Não parei pra farmar, fizeram lá embaixo o objetivo, né, Infelizmente não deu pra gente fazer muita coisa, Talvez dê pra ganhar o jogo, eu acho, Se a gente não vacilar aqui no meio agora com o... Com o... Oh, meu Deus do céu, socorro! Eu ia, foi só abrir a boca, eu falei, Não vacilar no meio apareceu um... Ai, nossa senhora, tem gente aqui, viu, Eu não, eu não quero gastar minha ult, galera, Eu não vou gastar minha ult agora, Vou ficar mais na defensiva, Deixa eu subir lá pra ajudar o nosso amiguinho lá, Que eles tão fazendo ponto sem parar, Não sei se eu deveria ter dado um B, talvez, tá, Mas eu já tô aqui mesmo, Vou continuar batendo, Não vou gastar minha ult, Que eu preciso guardar essa ult pra... Pro Raikaz ali, ó, No ataque básico a gente já deu dano, né, Ele tem uma moral bem legal, né, Ele... Essa forma dele de andar e tal, Mas eu... Olha lá, olha lá, pula lá, pula lá, Ah, meu Deus, Eu ainda tô sentindo que eu tô muito lento, galera, Muito mesmo, sabe, Às vezes dá umas travadas, Meu FPS tá baixando, nem sei porquê, tá, 20 segundos aqui no meio, Eu vou pegar esse... Esse resquício aqui, Isso que eu tô fazendo é erradíssimo, Tô dando minha cara a tapa aqui, Devia tá aqui no mato, Hora que chegar a bagunça aqui do... A brincadeira dos bonitão, Eu vou botar fogo em tudo, Vamos ver se a gente tira o sapinho da jogada, Porque ele caindo fora, Nossa senhora, Mas foi uma bolada de fogo bem na cara, hein, A gente já fica bem mais tranquilo pra fazer isso aqui, Tá travando demais, gente, Mas assim, é demais mesmo, tá, Vamos ver se eu tenho uma abertura aqui pra torrar eles, Vai vir todo mundo, E toma, 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 Toma fogo, Toma fogo, Toma fogo, Toma, Toma fogo, Boa, 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 Toma fogo, Nossa senhora, Agora é só cair fora e fazer ponto, galera, Falou, Já botei fogo na casa aqui do capeta já, Eu lembrei até daquela quest do World of War quest, Pra quem jogou a Burning Crusade, O Zetborn Must Burn, Gostou com essa, Mas, Mas, Mas você tá, Ui, Errei, 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 Ui, 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 Toma, Ui, Tá bom, Tá bom, Se eu não tivesse errado aquele R ali, Daria pra, Pra sair na mão com ele, né, Primeira vez que eu joguei aqui com ele, Errei, Acredito que deu, né, Pra testar bem, Apesar de não ser nenhum profissional, né, Que vocês puderam ver, Errei, E o jogo tá travando demais, A minha ult retornou já, Olha só que legal, Errei, Bate, 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 Errei, Uma ult que não demora muito pra voltar, né, Ela, Errei, Volta rápido e comba muito bem com a rajada de fogo, A chama furacão, né, Porque dá esse, Esse burst em área, né, Seja, Deus quiser ali no meio, né, Quem apanhou, apanhou, Deixa eu subir, Que eu vou botar fogo nisso aqui, E você vai pegar fogo, Vai pegar fogo, Mais uma killzinha pra gente, Vamos ver se a gente consegue um MVP, né, Eu acredito que acho que não deu não, Pra pegar esse MVPzinho, Olha, Mas vamos torrar o sapo? Vamos torrar o sapo, Rapaz, Mais um pro saco, Conseguimos jogar bem, Conseguimos testar bem o Pokémon, Indico vocês jogarem com ele, Se vocês gostarem aí de, De, De magos, Realmente, Ele tem essa sensação de ser um Glass Cannon, né, De, Poder ficar bem atrás, Lá, Soltar a skill e garantir ali a kill, Garantir mesmo o estrago, Olha só, Conseguimos o MVP na primeira vez que jogamos com ele, Bem legal, né, Deu aqui 10 kills, 8 assistências, tá, 61k de dano, Não foi muita coisa, Realmente, Eu senti que ele não é muito um Pokémon de, Ele até dá dano, Mas eu acho que o foco dele é burst, Chegar e acabar com a história, Sabe, Gastar tudo ali, Levar um, Dois ao mesmo tempo, Mais difícil, Talvez, Dar counters aí em Pokémon chatos, Né, O Gengar, Por exemplo, Né, Então, Fica aí o primeiro vídeo do Delphox, Gostei bastante, Joguem com ele, Que vocês vão curtir, Tá, Já já eu trago o próximo vídeo aí, Pra vocês, Darem uma olhada, Como ele funciona com outros set de skills, Tá, Um abraço, Até daqui a pouco.